Música Take 5 Fala galera do Youtube, beleza? Aqui é o Fox EX No terceiro episódio do detonado de Mega Man 02 E vamos começar com esse computador bizarrésimo do século 24 Que mais parece o MS-DOS Cabe dois arquivos nessa porcaria Sério, dois arquivos Las Guerras Maverick e Cyber Elf Puta merda Nem o meu PC do desktop aqui é tão Nem o meu desktop é um PC de mesa aqui é tão ruim assim, pelo amor de Deus Las Guerras Maverick Las Guerras Maverick começaram com o vírus Sigma que aterrorizou o mundo Eventualmente elas fizeram que todos utilizassem mal os poderes de Cyber Elf Graças a X, os Elfos do Mó foram deletados Não há mais informação a ser encontrada Nota Duas notas Primeiro O cara que escreveu isso aqui Pelo amor de Deus Que que é Cyber Elfes? Que porra que é, véi? Quero ter um curso de ditação urgente Segundo Essa informação tá toda errada As Guerras Maverick começaram com o vírus O vírus Maverick infectando o Sigma E o Sigma organizando uma rebelião de Reploids Que foram infectados também com o vírus Maverick Esse vírus aparece no detonado Aparece no detonado Aparece nos vídeos Nos vídeos Oh caralho, tô mal hein Aparece nos games do Mega Man X 1 X2 X3 X4 Pesquisem na internet Vocês vão encontrar informações sobre isso E A partir do X5 É que o vírus Sigma realmente começa a existir Quando o X e o Zé enfrentam o Sigma logo no começo do game Ele é derrotado E Esse era só um plano Quando ele é derrotado o vírus se espalha É uma técnica Uma tática do Sigma E aí ele Ele continua dominando o mundo em Mega Man X6, X7 e X8 Quando ele é derrotado De uma vez por todas E o vírus começa a enfraquecer Então os Elfos são criados Para combater o restante das amostras do vírus Segundo arquivo é sobre o Cyber Elf O que é o Cyber Elf? É um programa Uma entidade Criada para apoiar humanos e repórter Que tem sua própria vontade E pode falar Porém quando é usado Morre Nada que a gente não saiba lá do Mega Man 0 Eu acho Se é que eu falei Você não sabe Tudo bem Mas Eu não faço a melhor ideia Se vocês sabem ou não Falar do mesmo jeito Eu vou passar aqui para a sala da Criatura Para ficar quieta Essa aqui Só de manutenção do zero estava Essa é Roshinol Significa Roshinol em francês Não sei falar francês Tá galera Eu vou falar um francês de porco Que eu não faço a menor ideia De como se pronuncia algumas palavras Sério Eu sei algumas palavras em francês Por causa da saga zero Nome de pássaro Aqui ela está falando para a gente falar com o velho Andrew E essa cara não tem tempo Porque ela está ocupada A enfermeira Ela só falou Cuidado Desculpa É só para o cuidado Dos replantes que são avariados Aqui Tem um cara numa torre de tiro E outra Nessa torre É Só venham para esse lado Não vamos perder muito tempo não Falar só com os caras que vão Você lutem para a gente Ele encontrou um elfo perdido Que ele acha que vai ficar mais feliz Como os outros elfos Legal Então Fazemos um novo elfo O Miquilar Esses elfos É Do mesmo tipo do Miquilar São feitos para Quando você é atingido por um ataque Por uma bala É Ele recupera O seu HP Ao invés de você perder Você não perde Mas vai no final da missão Contar como dano Eu não sei se eu já falei Sobre esse elfo Para que a gente tenha Alouette Ela é capaz de um anime Que eu assisti esses tempos Aqui ela está falando da base Ela falou que não pode ir para o outro lado Então ela está esperando Conversando com O gatinho de peluza dela Mas assim eu estou ocupada Demais para consertar E ela está entediada Meu Deus As conversas do Alouette São as melhores Esse é Pique Um replied Folgado Gosta de comentários sarcásticos Ele é um cara bem esquisitão Meio preguiçoso Meio inútil Mas tudo bem Esse é Hirondel Provavelmente o personagem Com o maior número de conselhos úteis Para a gente Ele está dizendo aqui Que ele viu o vento verde no céu Pouco antes de ele ser trazido para a base É Quem será que foi né Quem será que foi Acho que foi o Harry Eu só acho tá Não tenho certeza Aqui está falando que Nos arbustos das florestas Você pode encontrar várias coisas Cristais Itens para encher vida E elfos E você vai encontrar uma ruína Que você consegue progredir Que tem muitos segredos São os mistérios das guerras mavergas Sim pessoal Existem alguns elfos escondidos nas ruínas E tem duas florestas com ruínas nesse jogo Pra cá A gente só vai encontrar aquelas frequências Só vamos na fase do Highly Grobuckle E também vale a pena É uma sala que você entra E tem mais quatro salas Para vocês falarem para o pessoal Bobagem Aqui está o Andrew Contando que quando ele era mais novo Ele só causava problemas Porque não aprendia as coisas rápido E ele vai contar uma história Preste bastante atenção nessa história Porque A gente vai precisar responder umas perguntas A respeito dela Mais pra frente no game Ele trabalhava Em uma fábrica de pães Lembra ele disso? Uma fábrica de pães Em um vilarejo pequeno Que Era E a fábrica era próximo A uma lagoa Creek Lagoa Ok? Lembrei desse detalhe A localização era melhor Para fazer pães Todos os pães que vendiam Fazer pães O que vendia mais Era Banza Era um tipo de pão Era tipo uma pisnaga Sabe aquele Parecido com pão de hot dog Parecido com pão de hambúrguer Mesma receita É uma pisnaga né Se você parar pra pensar Eu não sei cara Eu entendo tanto de cozinha Quanto eu entendo De francês Ou seja Porcaria É quase nada De porcaria nenhuma Como diz meu professor Era Era uma pisnaga Com creme O que vendia mais Detalhe que você tem que lembrar Algumas pessoas iam de longe Para comprar os pães Porque ouviam coisas Boas a respeito Ele estava feliz De fazer De trabalhar Não reclamava E teve um incidente A partir daí Informação Inútil Lembra dos detalhes Que eu apontei aí Eu já esqueci De praticamente todos Era uma aldeia pequena Numa fábrica De pães E uma aldeia pequena Próxima Uma lagoa E o pão que vendia mais Era bisnaga com creme Lembrem desses detalhes Isso aqui está falando Sobre as técnicas De espionagem As fotos No monitor Na sala central As salas dos chefes Nós já estamos Para uma equipe De espionagem avançada Aqui não tem nada Eu acho que a gente Vai salvar algum reploide Aqui mesmo A coisa do terceiro andar A gente entra aqui Tem quatro salas Só que essas quatro salas São vazias Tem ninguém Nem para que Colocaram isso Acho que eles Aparecem depois É vai aparecer depois Numa fase Mais para frente Aqui está o nosso amigo Ribu Gordinho Que antes era um inútil Só que ele reclamando Ele estava com fome E não fez nada No Mega Man 01 Em 02 Ele é um cara Que só transporta Carga pesada Trabalha para caramba É um personagem Que vira exemplo E aqui está Que é o assistente Da CEO Em pesquisa Sobre Cyber Elf E a energia Subsequência Ou energia alternativa Sei lá Energia alternativa Na verdade Subsequência É só A palavra Falsa cognata Não vou começar Com gramática Pelo amor de Deus Eu já não entendo Gramática de português Ou falar de inglês Engraçado que eu entendo Melhor disso Mas deixa pra lá O nome dele é Periquito Significa periquito Ele veio para a base Para ajudar o CEO A localizar as informações Sobre os Elfos Porque ela está Querendo estudar Os Baby Elf Os Elfos Bebês Que eles podem gerar energia A pesquisa dela Se baseia toda Na geração de energia A partir dos Elfos A partir da Fonte de energia Dos Elfos E é assim De acordo com ele A CEO está apressando tudo Vai levar mais ou menos Um mês Para separar todos os dados Que parece que foram Trazes de Neo Arcadia Pelo Elpis Ou pelo menos Dá para entender E é o seguinte Ele está reclamando Que a CEO Apressa muito ele Bom É assim A CEO é boazinha Delicada E agradável Até chegar No departamento de ciências Aí Começa o abuso Não tem dó de ninguém Aqui vem o último personagem Importante Que a gente deveria Levar em consideração Para Assim Os personagens que eu estou mostrando São os mais importantes Para você dizer Esse cara é Atroche Ele é Eu não lembro também o que significa Eu lembro o que significa O nome de praticamente Um dos personagens Enfim Ele é alto Mas não é bom Um trabalho pesado E Ele tem que ficar Transportando os bens No armazém Eu não sei Olha o que ele fala Eu não sei quem decidiu Quem definiu as tarefas Para cada um Mas não tenho nenhum conhecimento Sobre aptidão Bem Isso é verdade Mas O que importa Nessa sala É que tem Um elfo Deixa eu só ver uma coisa Eu peguei O último elfo A gente vai ter que esperar Completar uma missão específica Para Conseguir A gente responde as perguntas Do Andrew Completar a missão Vai voltar com o Andrew Responder as perguntas dele E vai Poder Pegar o elfo Enfim Esse é o Minar Que o pessoal não gosta dele Porque ele sempre Abandona o trabalho dele Bom É o seguinte Cara Quando você está numa guerra Num conflito militar E você não trabalha As pessoas tendem a não gostar de você É uma coisa meio Evidente Tá legal Então não se assustem Se for deado Mas lembre Desses personagens Que eu mostrei pra vocês Três deles São importantes A gente lembrar Alouette Que já apareceu no primeiro O Pyroquette E o Menard Lembre desses três Repóis de criança Que eles são as únicas Crianças na base É bem interessante A gente levar isso em consideração Mas acho que Por enquanto é só Eu vou salvar o jogo aqui Recuperar o elfo Para garantir os elfos Vai que dá um Bode astral Aqui nessas coisas Quando o jogo sai graça Vamos lá É Salvar o jogo E é isso aí galera Bom Eu enrolei pra cacete Dez minutos Então agora Vamos para Uma missão Certo? Já que isso é um Save State E Bora Passar lá de comando Fazer Mais uma missão Do Mega Man 02 Bom galera É isso aí Vamos pra missão Começar uma missão É isso aí Temos três missões ainda Eu vou escolher A missão do gelo Porque o chefe É o mais fácil possível Então É melhor que a gente Garanta essa missão logo O problema é que o layout Nessa fase é uma droga O objetivo dela É desativar Um computador central Que controla as defesas Da fantasia de meu arcade Faz reduzindo Infraxia as defesas E assim Permitindo a construção Da operação Golpe justiceiro Meu Deus do céu Que nome ceboso Uma operação Cara Operações militares Realmente nomes simples Como Navalha Operação Prato Que conhece o fologia É o bode ufologia Prepare-se para a 51 Quando eu puder fazer Gameplay de consoles Enfim Esse tipo de coisa Nada muito Complex Idealista Pelo amor de Deus Mas assim mesmo Essa missão Vai se destruir Quatro sistemas de esfriamento Que contam ponto No quesito missão E facilita a luta Contra o boss Que vai reduzir A operação Do computador Também Dá uma desculpinha Para a gente Ter que ficar procurando O que vai destruir Enfim Estou com a forma A power form Que eu não vou mostrar agora E a ex-skill Do Highlegrel Buckle O laser shot Essa habilidade Quando é o buzzer shot Carregado Sem encheio Perimental E ela serve para Penetração Sozinho igual eu Vocês vão usar muito isso Bom É bem suave aqui Por enquanto O começo da fase Não é muito difícil O layout Foi bom Se prova Não é muito complexo A power form Tem um Tem uma grande Outra laser shot Atravessando A defesa do inimigo Eu não poderia fazer isso Com o buzzer shot Normal Enfim A power form Ela tem alto poder de ataque Defesa normal E o speed dela é baixo Contra esse inimigo A dica que eu tenho Que esse cara em parada Na frente das caixas de gelo Do bloco de gelo Usar esse golpe Da power form Com o z-saber Ela altera O golpe do z-saber Tá galera A power form Tem função Alterar o golpe do z-saber Esse inimigo Atira rápido Pra ganhar tempo Espera o jato de gelo De ar frio Passar E use a chain rod A power form É muito boa Ela faz com que a gente Dê instantaneamente O terceiro golpe Do z-saber Facilitando assim A nossa Influência na nossa vida Pra destruir Os blocos de gelo E alguns inimigos E informações específicas Vocês também podem Quebrar o bloco de cima E destruir esse inimigo Facilita bastante Porque se você Destruir só o de cima Você pode pular E ir por trás E usar o O dash flash Nossa Eu ia usar o shield boomerang Pra mostrar pra vocês Como matar ele Só repelindo as balas Você precisa repelir nove tiros Do inimigo Pra conseguir Caraca É muito intenso Tentem o máximo De coisas possíveis Pro dash flash Não se preocupem muito Com o tempo Quando vocês estiverem Fazendo game play A minha dica É que vocês se preocupem Mais com as formas Do que o tempo Porque é bem fácil Conseguir Pontuação pra rankingar Nesse jogo Não é fácil Conseguir esse Mas lá é Enfim Vamos pro mini boss Ice golem Morre com quatro tiros Da laser shot Talvez menos Com o laser shot Normal Esse é o primeiro ataque De eles Taca de gelo A dica que eu dou Pra vocês É golfear O máximo Que você No ataque Bola de neve Vocês podem dar Dois ou três Voltos Pra quebrar E vocês Podem dar O charge Ataque Que é o terceiro Movimento Vocês podem Vocês usam Dash Pra passar por baixo E se vocês Charem o timing Certo Vocês conseguem Atacar pelas costas Minha dica Fica pras Estacas Tentem achar O tempo exato E se preocupem Mais em se defender Do que em Atacar o chefe Eu não fiz isso E me dei mal Agora eu volto Pra forma normal Por que? Porque Ela tem uma velocidade Maior que a A power E no caso A power form Ela não vai servir Muito bem aqui Porque Opa Eu não posso Me riscar Com baixa velocidade Do zero Pra alcançar ali A gente pode usar Um Tem que ter um timing Muito bom Com pulos no gelo Isso é bem difícil Pular no gelo Nesse jogo é um saco Precisa de timing Muito bom A minha dica Então É a seguinte Que vocês Fiquem Que vocês achem Usa a Team Rod Pra fazer esses pulos Ó Vou mostrar um exemplo De timing de pulo no gelo Ô cacete Caralho Sou vesgo hein Ó Tem que ter o timing Quando o zero conseguir Velocidade suficiente Com o seu pulo Aí vocês podem fazer O movimento É bem difícil O movimento é No gelo É um pé no saco Não me admira Que um Um youtuber aí Que eu tô inscrito O Sôrj Lange Fale que Mega Man Zero É frustrante Cara Tem uns problemas sérios Zero Dois tem um layout De fase horrível E é isso aí Aqui eu posso Tanto usar a Team Rod Pra fazer esses pulos Como eu posso Fazer na rasta Tá percebendo Que o Zero Ele perde o controle No gelo É um pouco Trabalhoso Fazer esses movimentos Aqui Pra subir aqui Lembro que eu não sou Mas tem muito problema Até que eu descobri Que eu podia usar Chain Rod Facilita muito E é isso aí Beleza Aqui também Ó A minha dica Pra vocês É chegar aqui Se prender Nas paredes Abaixa O máximo que vocês puderem Essa Porqueira Aqui E vamos lá Aqui mesma coisa Só que um pouquinho Mais perigosa Então Tanto faz Como tanto fez Eu vou riscar Um best jump Cara Essa parte é frustrante Puta merda É o último Pulo com espetos E eu não gosto Desses espetos De dias Bom Consegui Então Agora vai ficar fácil Nossa O vídeo Tá demorando um pouco Espero que não demore demais Porque eu Opa Opa Puta Ah não deu Não deu nada Então vamos lá Pega esse item De encher vida Equipe seus Buster Shots E suas Power Forms Normalmente Recomendaria que vocês Usassem O Buster Shots Sem Ex-Skill Mas Não vejo mal Em usar Nesse boss Especial Porque a gente pode Varar Os blocos de gelo Que ele cria E causar dano nele Ao mesmo tempo Vai ganhar mais Vocês também podem usar O Z Saber carregado Lembre-se disso Ó Essa é a torre de gelo Que você tem que fazer Subir Depois de descer Ele cria Esse bloco de gelo Com Uma coroa de gelo Em cima Destrua a coroa Pra poder ficar em cima Vocês podem perceber Esse bloco é bem fácil De ela Subam pra Do Primeiro Do primeiro Ataque Outra coisa que vocês também podem fazer Ó Carregar o Z Saber Vou mostrar pra vocês o Z Saber Carregado Vocês devem se lembrar Já disso aqui Do 01 Que eu mostrei Na fase do Heiler Cara É difícil Paca Bom Vamos lá Vocês podem vencer Esse boss Sem tomar Um pontinho De dano É muito Muito Fácil Cara Esse problema Já fez mais fáceis De 02 Só não é mais fácil Que o Heiler Segura o Buckle Enfim Depois de 7 tentativas Eu passei essa fase E com 96 pontos 96 é pontuação Pra ranking S Peguei o chip de gelo Que é o primeiro chip elemental A X-Skill do Polar Cameras Que é o Triple Shot E a Active Form Galera Esse vídeo foi completo Um chip Uma skill E uma forma Eu sei que ficaram faltando Alguns elfos Mas eu vou voltar Pra pegar eles depois Não vou pegar nesse vídeo Porque já tá demorado Pra cacete Eu vacilei com aquela Parte do tour Na base da resistência Então É isso aí Bom Ele está nos elogiando Blá 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 Para de falar Vai beijar o Yoga Não me enche o saco Opa Laboratório errado Isso aí Sei lá cara Eu falo do Yoga Porque ele também Não é um personagem Que se safa muito Enfim Vamos lá Se bem que Bom Depois eu começo a zoeira Depois eu faço esse comentário E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês ainda Se vocês gostaram Clique em gostei Se vocês gostaram mesmo Adicionam os favoritos Se você gostou Não está no canal Se inscreve Caiu de paraquedas aqui Se inscreve aí Pra receber todas as novidades Do Do You Bug Quando ele não fuder tudo E vocês não receberem nada O que é muito comum E é isso aí Bom Eu me despeço por aqui Jovens Um abraço pra todos vocês O melhor pra vocês na vida Se cuidem Falou Até A Próxima Fui Tchau Tchau Tchau, tchau.